Canal Litera Matinuar, professor Evandro Ferreira e WA. E hoje a gente vem trazendo um assunto que é muito pertinente, muito cobrado, muito trabalhado em provas de concursos públicos, tanto na parte de raciocínio lógico, mas também na matemática básica e, claro, também em algumas provas específicas de matemática também. Mas vem cobrado em raciocínio lógico, que é os conjuntos, o diagrama de Venn, os conjuntos. Então, vamos trabalhar aqui com conjuntos hoje. E aqui eu trago questões de concursos públicos. Então, nessa teoria dos conjuntos, vejamos aí a primeira questão, mas, antes de mais nada, peço já o seu like, antes que você se esqueça, porque na hora da resolução, a gente vai trocando ideia aqui e vendo como você resolve, ninguém vai parar para dar like, ele está concentrado estudando. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, se já for, ative o sininho. Se já for também, muito obrigado. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook também. Tá certo? Aquelas pessoas que você gosta e quer que sejam aprovados em concurso público. Desde já, o meu muito obrigado. E vamos trabalhar. Primeira questão, Banca Quadrics. Numa pesquisa, verificou-se que das pessoas consultadas, 100 pessoas se informavam pelo site A. 150 por meio do site B. Ah, Evandro, e aí? 20 buscavam se informar por meio dos dois sites. Que dois sites é esse, Evandro? A e B. Ah, tem que mudar aqui de novo, aqui a cor. E 110. Ah, Evandro, é um problema difícil, não, tranquilo. Não, não. Se informavam por nenhum. Defendor dos sites. Nem pelo site A, nem pelo site B. Tá ok. Desse modo, é correto afirmar que o número de pessoas consultadas, né, perguntadas, nessa pesquisa foi B. Então, aí tem as alternativas. Então, trabalhar com conjuntos, tá certo? Tá bem tranquilo. Essa aqui é uma questão bem tranquila. Vamos começar a resolver com os conjuntos. Então, ó, a primeira coisa a fazer é a gente, a gente já destacou, né, as informações importantes, saber que são dois sites, site A e site B. Então, aqui, ó, irei fazer aqui o conjunto, vou chamar de A, né, site A, e do lado o conjunto do site B, que irei chamar conjunto B. Ok? Bom, nessa. Ele fala do problema que, afirmaçãozinha laranja, ó, aqui, ó, 100 pessoas se informavam pelo site A. Então, eu tive que ir no site A e bota o 100 aqui para não esquecer a informação. Agora, então, em azul aqui, né, as informações, né, a informação, no caso, do B, né, 150 por meio do site B. Então, eu vou botar aqui o 150 para não esquecer. De verde, 20, 20, buscavam se informar por meio dos sites A e B. Ou seja, se se informavam por meio dos sites A e B, aqui, nesse espaço, né, onde os conjuntos se entrelaçam, é chamado, quem não sabe, de interseção, né? Ou seja, aqui, o A pega um pedacinho do B, e o B pega um pedacinho do A, é interseção. É justamente essa informação aqui, ó, do 20, ó. 20, buscavam se informar por meio dos sites A e B. Então, eu vou colocar aqui. Eles se informavam pelo site A e pelo site B. Ainda tem o amarelo, ó, e 110, ó. Não se informavam por nenhum desses dois sites. O apetor não se informava, ou se informava por um site C, B. Mas o que interessa falando aqui, é que ela não se informava por nenhum desses dois. Então, eu vou colocar esse centro dele aqui, ó, fora. Tá, 10, 110. Não. Se informavam, não se informavam pelos sites A e B, ok? Essa informação é importante. Tá bom, Ivan, e daí? A ação de fora. E qual é a pergunta final? Lá de laranja. Desse modo, é correto afirmar que o número de pessoas consultadas nessa pesquisa é... O que nós vamos fazer primeiro? Vamos ter que fazer um desconto aqui. Primeiro, porque no A, ele fala que 100 pessoas se informavam pelo A. Mas, dentro dessas 100, podem ter pessoas que se informam pelo A somente. E, dentro dessas 100, podem ter pessoas que se informam tanto pelo A como pelo B. Porque, ó, 20, 20 se informam pelo A e pelo B. Então, eu não posso contar duas vezes. Então, aqui, ó, se eu descontar, se eu subtrair por 20, eu vou encontrar as pessoas aqui desse lado esquerdo, com o A, que é 100 menos 20, 80, que se informam somente pelo site A, ok? E, do outro lado, a mesmíssima coisa. 150 pelo B. Mas, ele não fala somente pelo B. Pelo B. Tanto pode ser somente pelo B, tanto pode ser pelo B e pelo A. Que são esses 20, todo esse meio aí. Então, a gente vai descontar aqui, vai subtrair, ó. Vai retirar aqui, né? 20 dos 150. Então, vamos ter aqui, ó. 130 pessoas, ok? Então, o que nós temos aqui? Nós temos agora... Deixa eu mudar aqui a cor. Pra ficar... Vou botar aqui verde. Nós temos aqui 80, que se informam somente pelo A, né? 80. Mais. Nós temos aqui 130, que se informam somente pelo B. Ele perguntou quantas pessoas foram consultadas aqui, ó. Quantas foram consultadas a pesquisa. Então, quem não se informa pelo A e pelo B, respondeu. As pessoas foram consultadas. Só então, no A e no B, mas foram consultadas. Então, ó. 110 pessoas. As pessoas não se informam nem pelo A e nem pelo B. Tá certo? Mas, aí, nós temos também a galerinha que se informam pelos dois sites. Os 20, né? Pelo A e pelo B. Então, aqui a gente vai somar com 20. E teremos o total, que é o que ele quer. Então, ó. Somando mais fácil aqui, ó. 80 com 20 dá 100. 100 com 130 dá 230. 230 com 110 dá 340 pessoas. Bem tranquilo, né? Também trabalhando com bem calma, bem tranquilidade, né? Então, essa é a resposta. 340 pessoas. Letra C, de casamento, é o item correto. Ok? Então, você que chegou agora, deixe seu likezinho, se inscreva, compartilhe, colabore com o nosso canal, se senti tocado por, né? O canal tá te ajudando, tá ajudando pessoas que você, que estudam com você. Também tem aqui embaixo o nome do Pix, não é obrigatório. As elas são gratuitas. Tá certo? Mas, você pode fazer a contribuição de qualquer quantia. Um real, dois reais, cinco reais, vinte, cinquenta, cem, mil, um milhão. O que você, que tiver no seu coração. Tá certo? Mas, o que vale aí é a amizade de você já, deixando um like, você, se inscrevendo, você, estudando com a gente, compartilhando, você já está ajudando bastante o nosso canal, precisa de muita ajuda e tá aqui, claro, para fazer o bem a todos que estiverem aqui, né? Que é o que? A gente trocar esses conhecimentos e aí preparar para as provas de concurso, seleção e, claro, ficar muito feliz se souber que alguém estudou por nosso canal, pelo nosso canal e foi aprovado. Dantemão, eu muito obrigado e vamos lá, tem mais. Vamos para a questão do dois. Questão da banca IBFC, ó. Só questão de concurso, hein. Vamos embora. Vou pegar aqui o vermelho de novo. Num grupo de... Vou pegar aqui o marcador. Pronto. Num grupo de 120 pessoas, sabe-se que 72 gostam de jogar o quê? Basquete. 65, vou destacar aqui, gostam de jogar o quê? Futebol. E 53, o quê? Pessoas gostam dos dois. Dois o quê, gente? Dos dois esportes. Então, nessas circunstâncias, é correto afirmar que... Aí temos aqui. 21 pessoas gostam somente de jogar basquete. Letra B. 14 pessoas gostam de jogar somente futebol. Letra C. O total de pessoas que gostam. Aqui é o total de pessoas que gostam. Não é que gostam, não. Porque é o total, né? Então, aqui tem que... O verbo tem que tradicionar aqui, ó. Com o total. Com o sujeito. O total de pessoas que gostam de somente um dos dois é igual a 33. Ou letra D. 36 pessoas não gostam nem de basquete e nem de futebol. Só saberemos isso fazendo o diagrama de Venn. Então, vamos trabalhar com os famosos conjuntos. Então, eu tenho aqui o quê? Basquete e futebol. Dois esportes. Vamos lá. Vou fazer aqui o diagrama, né? Os conjuntos. Esse aqui eu vou chamar de basquete. Quem vê primeiro ali, né? Vou chamar de basquete. Esse conjunto aqui. E aqui, o outro, claro. Eu vou chamar de futebol. E agora, iremos fazer uma análise bem minuciosa, bem tranquila. Olha, eu falo aqui de um grupo de 120 pessoas. Então, nós temos aqui, ó. Um total de pessoas. Total. 120 pessoas. Ok? Só para a gente não esquecer aqui a quantidade de pessoas. Bom, sabe-se, né? Aqui, ó. Que 72, ou 72, né? Gosta de jogar o quê? Basquete. Então, eu venho aqui em basquete. E coloco 72 pessoas. A outra informação que está de verde. 65. Gosta de jogar o quê? Futebol. Então, eu venho aqui em futebol, ó. E coloco 65. Aí, tem a formação de azul. 53. Gosta dos dois. 53 pessoas. Gosta aqui dos dois expostos. Aqui, ó. Elas são a interseção. 50 e 3. Essa areazinha. Aqui, ó. Entre o conjunto. Que é o conjunto. Pedaço do futebol. Que invade o pedacinho do basquete. Do basquete. Que invade o conjunto. Um pedacinho do futebol. Claro, porque ela gosta... Essas pessoas gostam de jogar os dois esportes. Praticar os dois esportes. Ok? Tem mais informação? Nessa circunstância, correto afirmar que... Aí, tem que finalizar aqui, né? Bom. Primeira mão. A gente tem aquela... Igual a primeira questão. Se você somar 72 com 65, já vai dar com certeza, né? Bem mais do que 120 pessoas. Você fala, ué, então essa conta tá errada, esse problema tá errado, é doido. Não é não. Porque ele fala o quê? Que 72 pessoas gostam de basquete. Mas ele não diz somente basquete. Basquete. Ela pode gostar somente de basquete, né? Mas também pode gostar de basquete. E tá aqui, ó. Nessa interseção aqui. Basquete e futebol. Os dois esportes. É a mesma coisa do futebol. 65. Gosta de futebol. Entre 65. Não gosta somente de futebol. Então, tem uma parte que gosta de futebol. Somente. E tem outra parte que gosta de praticar futebol. De jogar futebol. E praticar o basquete. Então, a gente vai descontar pra gente não somar duas vezes. Então, ó. 72 menos... Aqui, ó. O 53. Vai descontar quem gosta das duas. E vai sobrar somente quem gosta do basquete, ó. Então, 3 pra 12, 9. Né? Aqui era... Era 7. Prestou aqui 1 pra 12, né? Mais o 6. 6 menos 5. Dá 1. Então, 19. Basquete. Gosta do basquete. Somente basquete. E o 65. Gosta de futebol. Vou fazer o mesmo desconto. Eu vou subtrair por 53. Tá? Então, vou descontar aqui. E vai sobrar somente, ó. 5 menos 3, 2. 100 menos 5. É... 1. Somente a galera que gosta de futebol. E aqui tem a interseção quem gosta dos dois esportes. Então, vou finalizar aqui, né? Em cima das alternativas, iremos fazer a nossa análise. Letra A. 21 pessoas gostam somente de jogar basquete? A gente tá vendo aqui que são 19, não 21. Então, qual é o nosso lema aqui, Evandro? Ah, tá com saudade, né? Letra A. Você risca porque é um atraso de vida. Isso aqui não é verdade. Então, essa letra está falsa. Letra B. 14 pessoas gostam de jogar somente de futebol? Tá vendo aqui que são 12. Então, não confere. Então, letra B. Pra não atrapalhar nada de pintar o gabarito, você risca porque é atraso de vida. E atraso de vida nós não queremos. Nem vamos marcar pra poder perder. Nada disso. Letra C. O total de pessoas que gostam de somente um dos... Somente um dos dois, né? Um dos dois esportes. É igual a 33. Ó, somente um dos dois. Basquete, 19. Ó, futebol, aqui ó. 12. Então, se você somar 19 com 12, você vai encontrar o que? 9 mais 2, 11. Sobe 1, 1, 1, 1. Somando 31. Então, 31 pessoas. E não 33. Então, ó. Letra C. Você pode riscar. Porque isso aqui é um atraso de vida também. É, Ivano. Sobe a D. Vamos lá. Tem que ser a D. Mas aí por quê? Ele fala que 36 pessoas não gostam nem de basquete e nem de futebol. Aí você fala assim, Cadê essa informação aqui? O gato comeu, né? Onde estão essas 36 pessoas? Vamos lá. Vamos pegar aqui as 19... Ou, perdão. Ah, 120 que é o total. 120 pessoas é o total. Total de pessoas entrevistadas, né? Aí vamos descontar aqui. 19. Menos 19, Ivano. Dá quanto? Dá 101 pessoas. Aí nós vamos subtrair agora pelas 12. Igual a sua vez de futebol. Então, 101 menos 12. 101 menos 12 vai dar exatamente... Cadê 2 para 11? Falta... Faltam 9. Então, aqui para ser 11, né? É porque pedi emprestado aqui. Aqui era 10, né? Já o 10 todinho. Vai valer de 9. E 9 menos 1 vai dar 8. Mas, Evandro, ele fala 36. Não fala 39. Mas, Santinho, Santinha... Eu descontei o povo do basquete. Descontei o povo do futebol. Agora tem a galera que gosta dos dois aqui, ó. A interseção, ó. Basquete e futebol. Então, 89 menos 53. Esses são os últimos aqui para se descontar. Para subtrair, né? 9 menos 3, 6. 8 menos 5, 3. Oba! Então, 36 pessoas, ó. São as pessoas que não gostam nem de basquete, nem de futebol. Configurando a letra D. De dedo. Tá certo? Só passando rapidinho, entendeu? 19. Tá aqui. Gosta somente de futebol. 12, que está aqui, né? Somente... Perdão. 19 do basquete. 12, somente de futebol. 53, né? Jogam os dois. Esporte. Então, nós pegamos 120, que é o total de pessoas. Subtraímos por 19. Depois retiramos mais 12. Depois retiramos 53. Sobrando 36, que é justamente o povo que não pratica nem futebol e nem basquetebol. Então, a informação correta, o item, é a letra D. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe, mas não vai embora não, que tem mais, hein? Vamos para a próxima aí. Vamos que vamos. Questão 3. Banca CPCOM. Organizou um concurso lá no estado da Paraíba. E a questão de 2020. É bem recente, tá certo? Bem recente mesmo. Então, vamos nessa. Vamos resolver aí, porque eu sei que você deixou seu likezinho, se inscreveu. Você dá o maior valor no nosso trabalho. Isso é muito importante. Logo que vamos. Que é muito importante andar para frente. Vou pegar aqui o marcador e vou conversar de verde agora. Vamos lá. Ricardo resolveu fazer... Olha que coisa maravilhosa. Um churrasco. Em tempo de crise, claro. Para comemorar seu aniversário. E para isto, comprou... Olha o que ele comprou. Dois. Dois. Tipos de carne. Quais das carnes, Evandro? O Bruno fala aqui, ó. Picanha e contrafilé. Deu até vontade de puxar um churrasquinho agora. Mas se deu mesmo, deu até água na boca, ao mesmo tempo, por sede. Vou tomar um pouquinho de água aqui, porque agora deu sede mesmo. Vamos olhar a palavra. Então ele comprou dois tipos de carne. Picanha e contrafilé. Mas aí, e aí? E aí que? Sabe-se que vinte e oito pessoas, vinte e oito, comeram picanha. Vinte e oito picanha. Comeram picanha. Vou mudar aqui do corpo. Quinze pessoas comeram picanha e contrafilé. As duas carnes. Olha aqui a exceção. E... E não. Vígula, né? Cinco pessoas. Somente cinco. Comeram apenas contrafilé. Tem mais informações, Evandro? Tem. E duas pessoas não comeram carne. Oh, que pecado. Quantas? Quantas? Vou aqui de lá para não dar certo. Quantas? De lá, eu fiquei besteira. Se passar lá daqui, ela apaga tudo. Voltando. Quantas pessoas ainda vinham na festa? Parecido com a primeira questão. Então já vai resolver esse problema. Aí, alternativa ali embaixo, né? Trinta, trinta e três, trinta e cinco, trinta e sete, quarenta. Os números são bem próximos e nós não podemos errar. Vamos lá. Tem informação aqui importante para a gente não perder. Então ele comprou o quê? Dois tipos de carne. Então aqui, ó. Vou fazer o diagrama aqui. Essa aqui eu vou chamar de... Esse conjunto. P... Canha. E o outro conjunto, eu vou chamar de contra-filé. Beleza. Vou fazer aqui. Vou botar dentro desse esboço de retângulo, né? Para saber aqui quem está dentro do contexto aqui do problema. Então, ó. Quem come só picanha, contra-filé somente. A interseção. Mas ele também fala de duas pessoas que não comeram carne. Então vamos começar a notar as informações aqui. Vamos nessa. Então, ó. Duas pessoas, ele fala aqui, ó. Não comeram carne. Então ela não está nem no conjunto de quem comeu picanha, nem de quem comeu contra-filé. Muito menos quem comeu as duas. Então eu vou botar ela aqui, ó. Embaixo. Duas. Não. Comer. As carnes. Claro que as carnes foram compradas aqui, né? Picanha e contra-filé. Então duas aqui. Aí fala que... Em amarelo, que 15 pessoas comeram o quê? Picanha e contra-filé. Então aqui é a interseção. Vou botar aqui no meio. Começa para a interseção que é mais fácil. Ajuda muito. Eu coloquei, eu comentei pelos que estão fora do conjunto. Quem é tão fora do conjunto mesmo? Foi formei ali, para não esquecer. Tá? Então vai para a interseção que é tranquilo. Começa de dentro para fora que é mais fácil. Então, beleza. Aqui tem 15. Aí olha só como é que o problema aqui. Dessa banca CPcom. Ela foi um pouquinho maldosa. Ela fala assim. Aqui de azul, ó. Ela fala aqui. Sabe que 28 pessoas comeram picanha. Então aqui, ó. Vou colocar aqui o 28. Né? Beleza. Botei 28 aqui. Tô tranquilo. Tô achando que tô de boa. Mas ele fala também. 15 já coloquei, né? Que é a interseção. Então, em vez de, ó. 5 pessoas, olha aqui, ó. Comeram apenas, ó. Apenas. Ó um segredinho aqui. Contra filé. Então, essas 5 comeram apenas, 5 contra filé. Essas 5 comeram apenas, contra filé. As demais, aquelas 15, comeram contra filé e picanha. Mas essas 5 aqui, de cara. Só contra filé. Evandro, mas esses 28 aqui. Não comendo também de cara só picanha? Não. Ele fala aqui, ó. Cadê aqui, ó. Em azulzinho aqui, ó. Sabe-se que 28 pessoas comeram picanha. Ele não falou apenas ou somente picanha. Então, dessas 28, tem uma parte só comeram picanha, uma parte comeram picanha e contra filé. Que é a interseção. Por isso que eu falei que ela é importante. O que eu vou fazer aqui? Tem que descontar desses 15, ó. Então, 28 menos 15. 8 menos 5, 3. 2 menos 1, 1. Então, 13 comeram somente picanha. Evandro vai subtrair do outro lado, não? Não. Por quê? Porque ele já fala que 5 comeram somente contra filé. Ele tem que descontar somente isso. O restante aqui, a interseção de quem é que comeu contra filé e picanha. Então, já está descontado contra filé. Foi descontado aqui do diagrama da picanha. E foi descontado aqui. O que ele quer saber? De amarelinha aqui, ó. Quantas pessoas haviam na festa? Aqui está o segredo. Desconta de um lado e não desconta do outro. Senão, a pessoa erraria. Ficaria até doido, né? Como é que ia ficar desse? 5 menos 15. Ia ficar menos 10 aqui. Menos 10 pessoas. É estranho, né? Não chega a nenhuma pessoa. Então, esse é o segredo. E também, claro, que pode ter as pessoas que colocam o 5 do lado. E colocam o 28. E não faço desconto. E aí, eu botei o quê? 5 mais 15, é 20. Mais 28, é 48. Mais 2 pessoas, é 50. E nem tem uns 50 aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Quantas pessoas haviam na festa? Então, comeu a sua picanha aqui, ó. São 13. Vou pegar aqui, ó. 13. Vou somar com quem comeu somente contra filé, ó. E são 5 pessoas. Vou somar com quem comeu as duas, que são 15. 15 pessoas. Mas, também, tem o povo que só comeu, que não comeu nem contra filé e nem a picanha. Mas, eles estavam na festa, mas não comeram. Eles eram comer, né? Sobram mais para os outros. Então, aqui, ó. Mais 2. É igual. Aí, tem que só somar, ó. Vou começar por aqui, ó. 5 mais 15, ó. Aqui, eu tenho 30. Ou, perdão. Tenho 20. Vou pegar o borrachinho aqui. Fiquei de uma coisa e fiz outra. Então, vamos voltar aqui. 5 mais 15, ó. Aqui, eu tenho 20. Aí, eu tenho aqui 13 e 2, né? 13 mais 2, eu tenho 15. Tá? Então, eu vou somar. É... Cadê? 13 mais 2. Vou mudar. Aqui, o cachorro. Até a gente tá daqui, ó. Eu falei picanha contra filé, né? Aqui, ó. Cachorrinho gosta muito de carne. Então, aqui, gente. Eu tenho 35. Mas, tem o povo. Ah, eu botei aqui o povo que comeu as duas, né? Tá aqui em cima. Então, ó. Só somar aqui, ó. 20 mais 15. Eu tenho 35 pessoas nessa festa. Caracterizando a letra C. De conta filé. De casamento. Beleza? Então, esse é o item correto. Essa é a resposta correta. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês estejam gostando. Deixa o like que chegou agora. Assiste de novo. Pra você entender como nós começamos a resolver desde a primeira. Pra você ir ficando mais fera. Repaça os exercícios, tá? Faça com a atenção. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E compartilhar nossos vídeos. Desde já, meu muito obrigado. E Deus abençoe cada um de vocês.